Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula do Projeto Educa e Pojuca. E mais uma vez, Tia Gilvânia Gomes está com vocês em uma aula na qual vamos falar sobre acentuação gráfica, certo? Vamos conhecer um pouquinho para que serve a acentuação gráfica. A acentuação gráfica são aqueles sinais de pontuação, certo? São aqueles acentos que utilizamos para dar uma ênfase, uma tonalidade em uma determinada sílaba. Essa tonalidade pode ser mais forte ou pode ser mais prata, certo? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre acentuação gráfica e para que serve. O que é acentuação gráfica? Então, vamos lá. É o uso de um acento gráfico. E, a gente, o que é acento gráfico? É aqueles sinaizinhos que a gente coloca, o acento agudo, o acento circunflexo, o tio. Então, todos esses acentos são chamados de acentuação gráfica, certo? Serve para dar uma tonalidade na sílaba. Então, esse acento vai deixar o som mais amplo, mais forte ou pode deixar mais grave, certo? Então, vamos lá. Então, serve para indicar a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte que existe na palavra. Então, toda palavra tem uma sílaba tônica. E essa sílaba tônica, às vezes, é acentuada, às vezes, não. E aí, a gente vai observar isso em outro assunto, em outra aula, logo mais. O acento gráfico pode mudar a pronúncia das palavras. Então, vejamos alguns exemplos, a partir de agora, através do nosso material. Temos aí duas figuras e vamos analisar a pronúncia de cada dela, cada uma delas, e observar também o que faz diferenciar a pronúncia entre uma e outra palavra. Então, vamos lá. Temos aí uma babá. Isso mesmo. Observem aí a escrita. Babá. O que que diferencia? E aí tem babá, com relação à secreção que sai da boca da criança, certo? Então, babá é a pessoa que cuida da criança. E babá é a secreção líquido que sai da boca da criança. Observe que a escrita da palavra é a mesma, mas a pronúncia é diferente. Por que a pronúncia é diferente? Por conta do acento agudo que existe na última sílaba da palavra babá. Babá e babá. Olha a diferença. Então, o acento agudo dá uma tonicidade diferente da palavra babá, certo? Então, vamos analisar outras palavras. E aí temos mais duas palavrinhas para analisarmos. A escrita é a mesma. O que vai diferenciar é apenas o acento. E o acento vai modificar o som, a pronúncia da palavra. E aí temos carne, observe que na última sílaba, no ne, tem um acento circunflexo. E na segunda palavra aparece a palavra carne. A escrita é a mesma. O que vai diferenciar na pronúncia é apenas o acento agudo. O acento gráfico existente na palavra carne e na palavra carne, certo? Então, observem a importância da colocação do acento circunflexo nesta palavra, que vai diferenciar para a palavra, a segunda palavra, tá certo? Carne e carne. Mais uma. Aí temos aí pais, se referindo a um grupo de pessoas que cuidam, que deram a luz à criança. E aí a palavra país, referindo a um lugar, a nossa nação brasileira. No caso aí, ó, pais não tem acento. E país tem lá um acento. Que acento é esse? Acento agudo. Então, o que diferenciou a palavra pais de país foi apenas o acento agudo. Observe que o tom da palavra, a pronúncia da palavra, se modificou, diferenciou, certo? Por conta de quê? Por conta da acentuação gráfica, por conta do acento agudo existente na palavra país. O acento agudo é usado apenas nas seguintes vogais. A, E, I, O e U. Então, o acento agudo pode ser colocado em todas as vogais. Tia Gil, a gente pode colocar acento agudo em consoantes de maneira nenhuma. Não existe nenhuma palavra que seja acentuada em uma consoante, certo? Então, os acentos sempre vão ser colocados nas vogais. E no caso do acento agudo, nas vogais, A, E, I, O e U, ele pode ser colocado, tá certo? Quando a vogal recebe o acento agudo, o som fica forte, fica aberto, tá? No caso, vejamos aí a palavra fubá. Observe que ao pronunciarmos, abrimos a boca, pronunciamos com mais intensidade. Se abrimos a boca e pronunciamos com mais intensidade na sílaba bá, então, o bá é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. Então, da mesma forma, vai acontecer na palavra cipó. Observe aí, ó. Cipó. Então, o tom ao pronunciarmos é mais forte. Se é mais forte, então a sílaba tônica é o pó. Por quê? Porque ele está sendo pronunciado com mais intensidade. E o que acontece? Por que ele é pronunciado com mais intensidade? Porque ele está acentuado. No bá tem um acento agudo, o á, no á aí, né? E na palavra cipó, também temos o acento agudo na vogal ó. O acento circunflexo, vamos ver como ele é colocado e onde ele é colocado. É usado para acentuar também as vogais, tá? E só três vogais vão receber este acento, tá certo? A letrinha A, a letrinha E e a letrinha O, tá certo? Quando a vogal recebe o acento circunflexo, o som da sílaba vai ficar fechado, certo? Então vejamos o exemplo. Âncora, olha só. Você roubou. Ficou fechado? Ficou fechado. Mas ele não deixou de ser... O an não deixou de ser uma sílaba tônica, nem o c deixou de ser uma sílaba tônica. Eles também são a sílaba tônica da palavra. Porém, o som, a sonoridade a ser pronunciada, vai ser mais fechado. Não vai ser mais aberto como é na palavra cipó e fubá que recebeu o acento agudo. Então, vamos lá para um lembrete. Todas as sílabas que recebe o acento agudo e circunflexo, elas são consideradas mais fortes e são classificadas como sílabas tônicas. Então, sílabas tônicas, como a gente já tinha falado, são as sílabas mais fortes que existem em uma palavra. E em uma palavra só vai existir uma sílaba tônica. As demais vão ser as mais fracas, nas quais a gente chama de átomas. Certo? E aí vejamos os exemplos. Lâmpada, café, ônibus e lápis. Observe que as sílabas estão destacadas. Se estão destacadas, estas, por sua vez, elas são consideradas sílabas tônicas, as sílabas fortes da palavra. E aí vamos praticar o que aprendemos hoje. Certo? Com a ajuda da mamãe, mais uma vez, do papai ou do professor, vocês vão pesquisar em dicionários, jornais, livros e revistas, dez palavrinhas com acento agudo e acento circunflexo. E em seguida vão fazer uma listinha e escrever em seu caderninho. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí O que é isso?